Ah, então eu vi o Alex Santana roubando a bola, né? Eu vi que, se não me engano, tinha dois zagueiros do Atlético, então tentei aumentar a velocidade, chegar lá, ter cabeça fria, né, pra limpar o lance e tocar pro canal que tava melhor posicionado. Agora dá pra colocar aquela figurinha lá do garçom de novo, porque uma assistência aos 50 do segundo tempo realmente é pra garantir um resultado. Ah, com certeza, essa figurinha é bem, brincadeira bem sadia que os meninos fizeram, né? E eu acho que essa semana vai rolar aí.